O Chavkat Rakimonov, aí eu te peço, cara, você que viu de perto, acompanhou de perto, sabe o quão bom é o teu atleta, o que você achou do Chavkat, o que você espera dele nessa divisão? Eu acho que ele vai ser cabeça da divisão, eu acho que ele vai chegar no cinturão. Ele é um cara que, depois da luta, durante, nós estamos, é um cara que, no lado do país dele, eles lutam muito aquele campeonato amador que tem, o Mundial de Amador lá, o evento amador, ele tem várias lutas ali, a irmã dele que vai fazer agora o The Container também, que foi contratada a fazer o The Container, foi campeão mundial também nesse mesmo evento amador. Então o cara já chega ali com 15 lutas amadoras, com lutadores de níveis do mundo todo, aquele Mundial, vai todo mundo todo lutar naquele Mundial que tem, do IBM FF, e vinha de vitória em cima de pessoas do UFC, gente, porra, boas, né? Então, quando eu vi a frieza dele e ele soltar aquele golpe rodado, faltando segundos e pegando certinho, tá assim, cara, esse cara aí esquece. Ele só fez, até hoje, uma luta que durou três rounds. Mesmo assim, no final do round, ele conseguiu o knockout, é o cara. E agora ele pega o Kelvin Gastelon, né, cara? Se ele passar bem, o Kelvin Gastelon é o cara que a gente lembra. Deu a luta mais difícil da vida do Adesanya. Jacaré, Ronaldo Jacaré. Porque a gente olha o Kelvin Gastelon pequenininho, esquece o que esse cara já fez. Esse cara é um monstro, né? Vamos ver como é que ele... Realmente, se ele vencer bem o Kelvin Gastelon, o cara é material para ganhar cinturão aí. Mas o Kelvin Gastelon está descendo para 7x7, né? Ele vai ter uma perda... Ah, é verdade, tem razão. É verdade, é verdade. É esse processo de mudança de categoria, né? Ele não. Não, o Ramon Oco está lá parado na categoria. Ele é grande, é um cara enorme, grande, e bate ali o peso dele tranquilo. É, tipo assim, realmente, se ganhar, se ele ganhar agora, é... Error. Ele, com certeza, vai disputar o cinturão. Entendeu? Vai ser uma luta dura, vai, mas eu acho que ele ganha. Eu acho que ele ganha.